Hoje o programa da comunidade, nosso querido Ivan Nascimento tá dodói, um grande beijo, eu mandei um WhatsApp pra ti hein Ivan, dá uma olhada lá, um grande beijo pro Ivan, pra todo mundo que tá em casa, que o Ivan ontem tava roco, 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 aí ele dirigiu o programa, gritou mais ainda comigo e aí hoje ele adoeceu e não veio. E quem tá hoje à frente do programa, dirigindo o programa, é a nossa queridíssima produtora Ingrid Nascimento. O quê? Repita! Meu Deus, é ela! É ela, é a Ingrid. É a Ingrid Nascimento, é verdade, Ingrid. Ivanilda Nascimento, é Ivanilda. Ela mesmo, cara. Só Deus sabe. Olha, tem duas formas de você conhecer uma pessoa. Duas formas. Quando você dá poder a ela e quando essa pessoa fica magra. Porque no caso dela, ela tá numa dieta louca, ela tá ficando magra. E quanto mais magra ela fica, mais abusada ela permanece. É assim. Essa é a Ingrid. Nossa, Ivaninho da Nascimento. Ivan, você fez escola, Ivan. Você fez escola. Já tô ouvindo o abuso dela. Olha aí, Ingrid. Tu para de gritar comigo, hein? Tu para, tu para. E ela tá mandando eu ajeitar meu cabelo. Melhorou, chefa? Hein? Melhorou um pouquinho? Tá bom então. Olha aí, ó. Pronto. Tá linda. 11 horas e 3 minutinhos. Você que tá acompanhando a gente, mande seu recado, mande sua foto, mande seu vídeo pelo nosso 991537959. Que a gente tá aqui esperando pelo seu contato, esperando pela sua comunicação. Faça como várias crianças que já mandaram aí vários vídeos durante a semana. A gente tem um hoje. Hoje nós vamos ver uma coisa fofa. Lá do Armando Mendes é o Davi Mendes. Olha aí, Davi Mendes, Armando Mendes, de 3 aninhos, que tá aprendendo a mandar o beijinho, o peixinho, o coração explote. Oh, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Eu só lembro do Carlinhos com essa música. Vamos ver o Davi Mendes? Solta o Davi aí. Já? Já, manda um beijo. Não, é do irmão, é do irmão. É do irmão. Cadê o Eduardo Asfora? Eduardo Asfora que está aqui. Você viu esse beijo, o peixinho, o coração explode? Eu lembrei muito de você, Dudu. Porque o Dudu, toda vez que eu peço pro Dudu mandar um beijinho, o peixinho, o coração explode. Dudu faz como, Dudu? Faz aí. Faz aí, assim. É, olha aí, ó. É igualzinho o Davi. Repete. Põe aí de novo, Ricardinho, pra repetir o Davi. Aquele, o quê? Repita. Repita o Davi, vai lá. Já? Já, manda um beijo. Não, é do irmão, é do irmão. É do irmão. Não é igualzinho? É igualzinho, sim. Esse final que ele faz bem assim, é igualzinho você. O Dudu, de vez em quando, anda por aqui. O Dudu vira pra mim e fala assim, querendo me irritar, né? Um beijo, o peixinho, o coração explode. Ele manda um triângulo, assim, um losango. Às vezes vira um octógono, entendeu? Uma coisa, assim, meio estranha. Às vezes ele faz assim, assim. Esse é o beijo, o peixinho, o coração explode. Muito obrigada a você que está acompanhando mais esta edição do programa da comunidade. Estamos aguardando seu contato, estamos aguardando seu telefonema, estamos aguardando tudo o que você pode fazer pra gente aí manter esse contato direto. Não se esqueça que o nosso WhatsApp, o 991537959, é pra você fazer denúncia também. A gente adora quando você manda foto, manda foto nos seus passeios, manda foto aí na sua vida, porque a gente gosta de saber o que está acontecendo aí na sua casa. Mas, principalmente, manda foto também de denúncia, que a gente aqui sabe que o programa é equilibrado. A gente tem aquela hora que a gente brinca, brinca, brinca e tem aquela hora que é a hora de falar sério. E na hora de falar sério, a gente cobra das autoridades providências pra que a sua vida tenha mais qualidade, pra que a nossa vida tenha mais qualidade. Não dá pra gente se excluir, né, desses bairros que estão com problema de infraestrutura, de iluminação pública. Não interessa se eu moro lá na zona oeste, se eu moro na zona sul, eu quero que a zona leste, a zona norte, todas as zonas da cidade tem que estar ok, tem que estar linda, tem que estar organizada, tem que estar limpinha. Que é pra você que está aí do outro lado ter qualidade de vida. Afinal de contas, qualidade de vida, dignidade é pra todo mundo. Não é só pra determinadas zonas da cidade, não. É pra todo mundo. Então você que está aí do outro lado sabe que pode fazer a sua denúncia pra gente poder reclamar também, porque a gente é igual carne de pescoço aqui. Aquela carne dura, que não amolece nem com pressão, não amolece, de jeito nenhum. Vamos lá, você que está aí do outro lado doido pra ganhar um super almoço do gostinho caseiro de vó, tá aqui, ó. Sabe assim, fim de semana, quando você vai pra casa da vovó e sabe que lá você vai encontrar, além do carinho e do amor, vai encontrar também uma comida deliciosa. Aquela comidinha que só a sua avó sabe fazer? Pois é, é aqui no gostinho caseiro de vó. É o mesmo gosto, gente. Mesmo gosto da comida da vovó do domingo, do fim de semana, você encontra no gostinho caseiro de vó. E eles entregam o telefone pra contato do gostinho caseiro de vó, que fica lá na rua Japurá, aqui na Praça 14. Rua Japurá, aqui na Praça 14, tem o telefone. O telefone é... Tô esperando só rodar o TP. Sobe o TP aí, Guinde, pra eu poder dizer o telefone. 3-3-4-7-4-7-7-4, achei aqui na caixinha. 3-3-4-7-4-7-7-4 e o 9-9-1-4-4-4-4-8-7. Pode falar com o Glauco e pede o teu almoço delicioso. Agora você, que é telespectador do programa da Comunidade, vai levar almoço pra casa. É, você que tá aí do outro lado, olha só, tem que fazer igual a Fernanda Martins. A Fernanda Martins e as filhas dela vieram ontem, a Bianca e a Nanda Beatriz, vieram lá do Tancredo Neves pra buscar a premiação de ontem, que era esse bolo de chocolate. Menino, era tanto chocolate espalhado aqui nesse balcão que eu tive que pedir até pra Bebelzinha. Bebelzinha, minha filha, dá um grau lá porque a situação tá fora de controle, viu? O Rui, né, tentou aí desencapar o bolo, né, Rui? Tava espalhada a cauda pra todo quanto é lado, né, meu filho? E eu vi toda perreada aqui, sabe que o homem não tem jeito, o homem não tem traquejo pra essas coisas, né? Aí foi o que aconteceu. Mas o que importa é o esforço, né? Mas você que tá aí do outro lado hoje não vai precisar desencapar nada. Você vai precisar só ligar pro 3307-3951 e 3307-3950. Eu sei que nós, eu tô ocupando as mãos porque não tem aquela plaquinha, né? Aí eu tô ocupando a mão com isso aqui. 3307-3951 e 3307-3952. Te contar, viu, minha filha? Olha, vai ser a perreira. Vamos lá, vem cá comigo. Vem cá, vamos lá pros destaques porque a Guindy já tá amando pressão, Guindy. Credo da Guindy. Guindy Formosão. Vou mandar o mesmo peixinho pra ti, hein? Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. 11 horas e 9 minutinhos. Tá assim aí dentro, né, minha filha? Vê meu cabelo aí, Guindy, se tá bom. Você liga 3307-3951 e 3307-3952. E hoje são os nossos dois telefones pra contato, pra você fazer denúncia e pra participar do Agora Premiado também. Não se esqueça que o nosso WhatsApp 991537959 também tá online com você. Sete dias na semana, 24 horas por dia, porque o nosso organizer, Miriam, não dorme no ponto. E inclusive fica aí atento às nossas redes sociais. Enquanto você liga e faz a sua denúncia, vamos pros destaques de hoje. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informação sobre o incêndio. Infelizmente, uma idosa de 80 anos, cadeirante, acaba morrendo no incêndio no São Jorge. Quatro casas foram destruídas. Foi um corre-corre, um desespero. E infelizmente, a gente acabou vendo esse incêndio aí como um resultado de uma tragédia. Porque tudo bem queimar a casa, perder bens materiais, a gente supera, a gente vai trabalhando, rala. Na dificuldade, consegue outros bens. Mas morte, não dá pra voltar atrás, né? E infelizmente, a gente traz esse destaque pra você que tem do outro lado, desespero dos moradores, perderam tudo. É destaque no programa da comunidade, que também traz a ronda policial. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer pra você a identificação do corpo da mulher que foi encontrada morta no Distrito Industrial 2, reconhecido por familiares na manhã de ontem. Gracilene da Silva Teles, que estava desaparecida desde domingo. Uma morte trágica, uma situação extremamente traumática. A Ingrid está me dizendo aqui que infelizmente ainda não encontraram a outra metade do corpo dela. Ou seja, uma verdadeira tragédia. E tem mais, tem mais notícia aí na nossa ronda policial. O homem que matou o vigilante no mês de maio deste ano é preso pela polícia. Você que acompanhou o programa da comunidade lá no dia 4 de maio de 2016, viu que o vigilante foi morto, teve um colete, a aliança e outros pertences roubados na hora desse assalto. Foi um latrocínio e acabou que o autor desse latrocínio foi preso pela polícia. A gente traz destaques também lá de Parintins. Tadeu de Souza traz as informações do julgamento do caso Raíssa Jordana, a jovem que denunciou uma rede de exploração sexual de menores no Baixo Amazonas e foi encontrada morta em um motel aqui em Manaus. Manaus é uma das cidades mais pobres em arborização. Um contraste. Dá pra acreditar nisso? E o pessoal que gosta de fazer vandalismo acaba destruindo, destruindo as mudas plantadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Tem gente pra tudo nesse mundo, né? Até pra acabar com a nossa sombra. E é esse destaque que a gente também vai trazer hoje no programa da comunidade, além, claro, das últimas informações sobre as Olimpíadas. É amanhã. Amanhã vai acontecer dois jogos aí, os dois primeiros jogos aqui na capital amazonense e órgãos públicos acertam os últimos detalhes pra receber aí todos esses turistas que já começam a chegar a partir de hoje. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e fica atento, porque tem várias mudanças aí na nossa cidade, principalmente ali no entorno da Arena da Amazônia. Tem que ficar ligado que amanhã tudo vai funcionar pela metade. Inclusive, os órgãos públicos vão funcionar só até meio-dia, então tem que ficar esperto. O programa da comunidade desta quarta-feira já começou. E a gente começa essa edição do programa da comunidade com essa notícia. Uma tragédia, né? Uma notícia extremamente triste, como muitas aí, como a gente nunca tinha visto. Desde as últimas ocorrências de incêndios que aconteceram aqui na nossa cidade, a gente sempre torce pra que ninguém tenha acontecido nenhum defeito, nenhum problema físico, nenhuma lesão física. A gente, claro, nunca torce pra que nada de ruim aconteça, mas se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, que o menor dos problemas aconteçam. E, infelizmente, a gente vai trazer essa informação desastrada aí, uma informação trágica, que é uma idosa de 80 anos, que acabou morrendo no incêndio de ontem, lá no São Jorge. Ela era cadeirante, não conseguiu sair da casa antes que as chamas tomassem conta do lugar. Quatro casas foram destruídas. É destaque na tela do agora. O desespero foi grande. Já deu, já deu, já deu. Moradores com mangueiras nas mãos tentavam apagar as chamas. Foi uma correria. Alguns moradores ainda conseguiram retirar móveis e eletrodomésticos. Algumas pessoas passaram mal com a fumaça. O fogo atingiu quatro casas de madeira, na rua Vicente Cruz, no São Jorge, zona oeste de Manaus. A polícia chegou primeiro ao local. Em seguida, os carros no corpo de bombeiros. Eram quatro ao todo. O local era de difícil acesso. Eles usaram cerca de 25 mil litros d'água para apagar as chamas. Foi por volta de meio dia e meio que os vizinhos ouviram um estouro na casa de madeira. E segundo os familiares, pode ter sido um curto circuito. Foi luz. O fio da luz. Foi circuito. O que começou a apocar não deu tempo. Foi muito rápido. Uma mulher morreu no incêndio. Ela tinha 80 anos. Era cadeirante. E foi identificada como Odília Lopes Passos. E morava com cerca de 10 pessoas, entre filhos e netos. Ela estava na rede, então os parentes, o neto, não conseguiu resgatar ela da rede, por ela ser grande. Então não conseguiram resgatar e, infelizmente, ela foi a óbito no local. Foi a primeira residência a incendiar e incendiou completamente. As causas do incêndio são investigadas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é uma fiação? O que são 10 pessoas numa casa e, infelizmente, não conseguiram salvar a idosa de 80 anos. O que é uma tragédia. Infelizmente, é isso que dá quando a gente vê instalações elétricas mal feitas. Quando a gente vê essa falta de cuidado com as ligações, com os ventiladores que ficam ligados em casa e tem gente que sai. Infelizmente, a gente vê isso. É esse o resultado. Já aconteceram outros incêndios em decorrência de instalação elétrica mal feita aqui na nossa cidade. E a gente não teve essa notícia triste. E, infelizmente, dessa vez, não teve para onde correr. Com toda certeza, na casa onde deve ter acontecido esse curto-circuito, como o próprio um dos moradores ali das proximidades disse aqui para o Walter Frota, que foi quem cobriu ali a matéria, não devia ter ninguém. Porque, senão, rapidamente já teria conseguido controlar a situação do fogo. Mas olha só que prejuízo. Prejuízo maior o da vida da dona Odília. Uma senhora de 80 anos, cadeirante, que estava na rede e ninguém conseguiu salvar. Mesmo uma casa com 10 pessoas, infelizmente, na hora do incêndio, o número de pessoas que estavam lá dentro não conseguiu. Esse número foi pequeno para salvar a dona Odília, que morreu na hora queimada. Que notícia péssima, né? Que coisa horrorosa que a gente traz aqui nesse programa, nesse dia de hoje. Mas, em toda notícia ruim, tem o aprendizado. Sabe qual é o aprendizado? Revisar, olhar, ficar ligado com relação à instalação elétrica, porque não dá, gente. Não dá para a gente trazer uma notícia dessa. Uma outra notícia que nós trouxemos ainda esse ano foi de uma criança, com volta de 2 anos de idade, que também morreu queimada depois de um curto-circuito no ventilador. Olha só, ainda mais criança que tem a pele muito sensível e queima muito rápido. Também como idosa, que também tem a pele um pouquinho ressecada, também queima rápido. Infelizmente, olha só o que a gente traz aí. Uma notícia trágica, trágica, mas que infelizmente é o saldo, é o balanço de quem não atenta aos cuidados da instalação elétrica. Uma instalação elétrica mal feita resulta nisso. Prejuízo material de quatro casas e a morte de uma senhora de 80 anos. Infelizmente. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você que tem do outro lado, pode ligar e participar. 3307-3951-3307-3952. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti